O matemático americano Edward Lawrence disse que o bater de asas de uma borboleta na China pode desencadear um tornado no mundo ocidental meses depois. Desde que o mundo se tornou uma aldeia global e desde o desenvolvimento explosivo da economia chinesa, o crescimento global em crédito e do papel do dinheiro quente no sistema financeiro, todas as vibrações chinesas causam muita turbulência. Ou serão mais do que apenas vibrações? Poderá uma economia chinesa fragilizada, juntamente com a incerteza do que a China realmente pensa e quer, anunciar uma catástrofe global? Poderemos estar a testemunhar as últimas convulsões do velho mundo familiar e o nascimento de uma nova ordem, produto da China? Está a ver Backlight. Bem-vindos ao vosso futuro. Made in China. No final de 2015, num notável hotel londrino, um novo banco europeu foi apresentado ao mundo. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Este banco foi inicialmente criado para financiar projetos de infraestruturas no Sudeste Asiático. Mas em pouco tempo, passou a ser considerado como alternativa à ordem estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Estes controlaram as reservas internacionais do dinheiro durante décadas e moldaram a colaboração económica e desenvolvimento de acordo com os padrões e interesses ocidentais. Para a grande irritação dos Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha também aderiu a este novo banco chinês. De acordo com o observador na China, Martin Jack, autor do livro When China Rules the World, isto foi um evento histórico. 2015 foi um ano histórico para as relações chinesas e Reino Unido. E começou com um desenvolvimento dramático que ninguém realmente percebeu, que foi a decisão do Reino Unido de joinha na Banco Asiático de Investimento Asiático. Até o momento, os 21 membros foram todos de Reino Unido de Asiático. E aí, o que é muito significativo? E aí, o que é realmente significativo? Porque é muito significativo, porque se atreveu ao fundo do Oeste, ao fundo do Oeste, ao fundo do Oeste, do Oeste. Eu acho que o que significa que o ascensor de China é transformando a superação da vida do mundo. É inimaginável que, em 10 anos de tempo, o sistema internacional financeiro como sabemos agora agora, será intacto, porque não será. O homem responsável por este banco novo é Gene Lin Quinn, ex-funcionário do Banco Mundial. É muito franco sobre o novo padrão de liderança no sistema internacional financeiro. Over the last three decades, we managed to lift 600 million people out of poverty. We do not intend to have China's development experience fully replicated in other developing countries, but we believe this is inspiration. That's why we want to have this bank. I think that it's an introduction also of the way in which the Chinese see the transformation of their own society because their understanding is this, quite simply, that really China was transformed by its economic growth. And crucial to this economic growth was infrastructure, huge investment in infrastructure. And their conception is that this is vital to the transformation of the developing world. I think they have a feel, they have a sense, a priority concerning the developing world, which is quite different from the way the West, the developed world, looks at it. However, we believe to have a new development approach to helping developing countries to tackle poverty reduction, environmental protection, improving the livelihood of these people is key. And we would like to have a new development approach. That is why the Chinese leader wants to have this bank. That is why we want to have this bank to be managed by the highest possible international standard. But let me qualify this statement. When we say international best practice, I'm sorry, Martin, this is not the Western standard. The international best practice is not the Western standard. It's a standard, Western countries, Asian countries, Latinos, we all work together to create. The international standard incorporates the best of experience, development experience, over the last half century. And I'm proud to say China's development is a part of this experience. Maybe I should stop here so that you could have questions for me. Martin Jakes viveu em Hong Kong muitos anos. Durante muito tempo, questionou o número de suposições sobre os desenvolvimentos na China que, de acordo com ele, estão incorretas. Chegou o tempo de uma nova interpretação do futuro. This is a different way of thinking to it, you see. They know it's not their system. China doesn't bear the same relationship to the international system as the United States. The United States was the architect, the founder, the patron. The landlord. Really, China's like the tenant. So the Chinese are not under any illusions about all this. You know, this is a world calibrated by and made in the first instance for the United States and also for Europe, especially historically Western Europe. So I think what their approach is and will be is step by step. If they identify a problem and a need, they will step forward and make a suggestion. They didn't use the step forward because for a long time they just kept quiet. Because they didn't want to upset the boat. They knew, you know, they didn't want to antagonize unnecessarily. And they were too preoccupied with dragging themselves up by bootstraps, you know, out of poverty. So that was the Chinese preoccupation. Now they're in a different situation. They can start thinking, well, you know, about the world. You know, that's part of what the Chinese dream is about. What place are we going to occupy in the world? The Chinese president launched a new international bank on Saturday in Beijing that's being seen as a rival to the US-led World Bank. The US opposition has failed to deter its allies from signing up to the Asian Infrastructure Investment Bank, including Australia, Britain, Germany and South Korea. The Chinese inspired or Chinese-led or Chinese-shaped globalization is a new era that is unfolding before it. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura é parte de uma grande iniciativa chinesa, Um Cinto, Uma Rota. A China está a iniciar e financiar grandes projetos de infraestruturas, com o objetivo de ligar um crescente número de países com a China no centro, quando a nova rota da seda for um facto. Esta nova rede começou com países na Ásia Oriental, mas em breve se expandiu para incluir o Paquistão, o Irão, a Rússia, a Turquia e um número de postos avançados europeus. O porto grego de Pireus é um deles. Em 2015, quando a Grécia entrou efetivamente na bancarrota e a Europa fazia cada vez mais exigências aos gregos, a China viu a sua oportunidade. A Costco, uma empresa pública chinesa, assumiu o controle da maior parte do porto grego. É aqui que os contornos da nova ordem mundial chinesa se tornam visíveis. é umato de tree sãUM, e uma Europa razão a partir das estruturas. como a China que mudou para a liberação. A gente tem que sentir a nossa vida de nos EUA. A gente tem que sentir a nossa vida de nos EUA. A gente tem que sentir a nossa vida de nos EUA. Muito bem, muito bom. Muito bom, 30, né? Muito bem. Ok. Ficou. Tem uma presunção que nós somos a modelo para todos os outros, que todos os outros deveriam ser como nós. Tem uma presunção que, como eles desenvolvem e modernizam, eles westernizam. E, claro, há um elemento de verdade nisso, mas a ideia de que a modernidade vem apenas em uma forma e uma forma, e é uma forma de western, é extremamente falsa. É errado. Nós conseguimos assumir por os últimos 200 anos que o mundo da furniture do mundo é o nosso. Por que tantas pessoas falam inglês? Por que o dólar, ou antes disso, o pão? O mundo da currency? Por que as instituições globales, as instituições? IMF, o Banco do Mundo? É o nosso mundo, nós vivemos. E nós não vamos mais. Então, o mundo é becoming, eu não quero dizer que o mundo vai mais, é becoming menos e menos western e menos e menos, therefore, familiar para nós. Então, nós temos que fazer um grande mudança na forma que nós pensamos. Nós temos que desenvolver um novo tipo de respeito para o outro, para as outras culturas, para as outras formas de fazer as coisas. E isso vai ser muito difícil. Na nova ordem do mundo, será importante entendermos a China. Como é que a China pensa? Como é que o país determina os seus objetivos? Em que se baseia a sua visão do futuro? Visitamos Yan Xutong, um estratega político na Universidade de Tsinghua, em Pequim. Ele estuda as formas pelas quais as escolas de pensamento tradicionais chinesas podem contribuir para as fundações de uma nova ordem, na qual a China será a líder. So, this is my book. I argue that China will become the superpower by... some other people think empeçamos a um dos melhores para as decisives. Eles consideram o concepto de pensamento em um a economy. A partir de uma ordem do mundo, e uma forma do que eles consideram eles consideram que eles são um animal. Eles consideram um animal, e quando elesam se改aine, eles pensam para as思aturas. Eles pensam para as escolas. E quando eles movimentam a determine do sociedade, eles pensam para as possibilidades. Eles pensam para que eles acham Isso é um dos doesnão. Eles consideram que eles acham o que eles acham para as coisas. Eles são um presidente de uma sociedade política. Eles não sabem que um homem é um animal. O homem não é uma ideia do mundo. Ele não é apenas o seu corpo, mas o seu corpo. O que é o que é que o povo quer dizer? O que é que o povo quer dizer? O que é que o povo quer dizer para que o povo quer dizer para que o povo quer dizer que o povo quer dizer E aí 没有道德 所以从这意义来讲 我觉得我们确实 从中国来讲 中国需要在一定程度上 重新借鉴我们中国古代的政治思想 来治理这国家 然后我们从2004年开始 我们就开始重新读 中国古代先秦的著作 没有 从这开始念 从这 他是强调在这一段里面 就说要这个治理国家 一定要这个学的 而且对于这个统治者来说要学的 对于个人来讲 对于个人他没这个要求 那他人不学不知道 你看这个都是对君子来说 那人不学不知道 我觉得这个都是对君子的要求 而且这一点我觉得也是这个古今不同的 就是所谓善之与下语不疑 就是有一部分永远是下语 但是对于这些人这个要管理他们 这个没有说这些下语这个也要学的 就是都希望中国强大 强大到什么程度呢 就是用我们自己话 强大到我们的汉唐盛世 那么那个时候呢 中国不仅仅是他的自个儿经济水平 他的GDP的规模在世界上第一 而且他文化在世界上占有最优先的地位 所以当时呢 和周边国家进行贸易 取得了这个关系也有很好的发展 和周边国家关系也比较好 我的想法就是说 中国希望的中国梦 就是说要恢复中国当年曾经拥有的 那种国际社会受人尊重的地位 一个世界能否向正面正确的方向发展 取决于这个领导国 这个主导国 能否给世界提供一个正确的方向 然后促进他们向前发展 所以这样呢 就是说如果把他说到 我们生活里边更简单一话 叫做兵雄雄一个 将雄雄一物 也就是说 中国需要一个正确的 有能力的领导 中国人 是很重要的 中国人 是很重要的 中国人 Se você olhar para a sociedade chinês desde 2000 anos, a creación da modernidade chinês e so on, com a vitória da China, o que cresceu foi uma sociedade em que o estado sempre foi muito importante. E a sua papel foi visto muito diferente da sociedade em que o estado foi muito diferente. O que foi visto em famílial termos? Confucius' idea was that the emperor should model himself on the role of the father in the family, a benevolent father. Se ele era um padre, ele era um padre. E, so, the Chinese view the state, the ordinary people view the state as, you know, quite paternalistic, but also in a sort of familial way. You know, whereas we don't in the West, we think of the state as, the government as being alien, you know, as out there and basically, you know, almost in transactional market terms. You know, it either delivers or it doesn't deliver. And I think that, you know, the Confucian values are absolutely fundamental to the way in which the Chinese society works. Think of 2000 years ago. This is a very, very long tradition. So, inspirando-se nas ambições futebolísticas do pai ou dos grandes líderes, há milhares de empresários chineses prontos a conquistar essa ambição. Um deles é Wang Hui, investidor e dono de uma empresa de marketing desportivo com 300 milhões de adeptos de futebol. Rapidamente se tornou o dono do Addo Danhag, um clube de futebol da primeira liga holandesa. E desde o início que tinha grandes planos. No entanto, um ano mais tarde, o entusiasmo desapareceu. As promessas foram desfeitas e ninguém parece saber o que Wang planeia ou não fazer. Espeladoenses Mas além disso sem Breathe n as prejuvenicas, O antigo dono do ADO, Mark van der Kallen, vendeu o clube a Wang. Martin Fontaine era o diretor do clube no momento do negócio. Agora, ambos observam diferenças enormes que não são tão fáceis de ultrapassar como se esperava. Eu estou acostumado a esperar, e as pessoas estão esperando até a baixa, e a baixa vai estar no meio, 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 e eles estão escrevendo tudo, e ele é o único que faz isso, e isso é muito diferente, nós também estamos acostumados com a delegaciação de responsabilidade. Na verdade, é uma diretriz em uma raça de comissários que devem ter sucesso. Então, se eu, ou se eu, não faz isso, não faz isso. Para o trabalho da clube. Mas, meneer Wange tem todos os esperanços. Ele disse que ele vai jogar europeus, eu vou investir. Ele disse que ele riu sobre isso. E agora há um pouco de discussão. Ele queria ter natuurgas. Ele precisava chegar em meio meio. Ou 20 treinadores de educação de saúde E eles estavam indo para China. Isso não funciona. Os cursos são... Como se você tem uma cifra de KVB. Você tem que ter a validade, senão você perde a licença. Não é assim, eu sou proprietário, então eu faço o que eu quero. E são muito importantes as cursos que ele tem que aprender. 其實呢 比如說 比較典型的 一個例子 就是說 雙方的交往 的時候呢 就是按照 中國人的習慣吧 比如我們在討論 一些事情的時候 可能呢 大家會 討論的時候 是一種情況 比如說 有些事情行 這事可以做 好 咱們去做 但是呢 真正要做的時候 離這個真正要做 還是有一個過程的 但是在荷蘭海 不是 就是說你說 做 好了 行了 這就得做了 就是這樣 É uma situação complexa. É uma situação, quando você vai fazer um clube, um clube, um clube, um clube. Nós fazemos isso com 456 empresas de China. O chileiro Likarxing vai se nunca com o clube. O que é isso? É isso aí. Você tem que ajustar a cultura. Eu tenho certeza que Wang é muito internacional do que um Chino, e eu acho que ele é muito importante. Eu acho que ele é muito importante. Eu pensei que sua mulher, eu pensei que ela tem lá em Canadá, estudou. Então, eles fazem um pouco naíf por, enquanto eles sabem muito melhor como o mundo está dentro do que nós. Eu acho que é interessante, porque aí é uma outra agenda. Na verdade, Maarten tinha um pouco sobre isso. Quando a conversar com, eu pensava que estava com o presidente da United Fanshares. E na nossa cultura, então, é claro. E succesivamente, como Maarten também refereu, eu tive certeza que isso não é 100%, mas hoje eu acho que ele não pode decidir. Ele tem que trabalhar com outras pessoas em China, então ele tem que trabalhar para o próximo passo. Ele tem que entender, talvez com os clientes, ou então. Nós talvez pensem que você é o diretor de um negócio, então você pode fazer isso. Mas isso é diferente. Mas eu acho que o que é isso? Como eu recebo dinheiro? Eu recebo quantos? Eu recebo o tempo? Eu recebo o meu negócio. Não é você. O que é isso? Estou no valor que você planeja? Estou em uma maneira certa. Não é o seu tempo que eu acolio? Então você vai com o seu tempo para você. Ou você vai com o seu tempo e precisa. Eu vou com a mensagem. Eu vou com a mensagem. É isso, eu não vou com a mensagem? Mas eu passo o tempo para. Que é o tempo para nós? Tem que eu não tenho nada. Eu passo a mensagem? E do mesmo para você. Como fazer isso, eu não quero dizer. Então eu acho que isso é muito estranho. Isso é um problema de cultura. Em China não tem nenhuma coisa de importância. Não tem nenhuma coisa. Você tem que dizer isso. Você tem que dizer isso. Quanto em qualquer patatzação em Número é abençoada por um Chino. Você percebe o que é um culturismo? Você conhece ainda um patatismo. Eu não conseguia traçar o que a Chino tinha feito. Mas elecionei ainda não. Em início, foi em fome. Em fome, em fome, foi entusiasme. É lógico, você joga sempre em 14 de 15 de plaça. Você joga sempre com a handhávagem. E quando vem alguém e diz que vai ter três anos... ...mão ira a sua linha, vamos a fazer o jogo de europeus. E quando você é um fome, você tem muito tempo de mão. Há muito tempo de mão em cabeça. A toda hora, cultura, o verschil e isso e isso. até o 18 dezembro, quando a última deadline, no 5 de janeiro. Então, vou lá, eu vou entrar. Eu vou mearar com o que você fala, o cultuúrversil, eu me sempre faço. O cultuúrversil é absolutamente o meest brilhozamento de palavra de 2015. Mas o senhor Wang disse, e a todos os lados, o que China ou o coltúrversil é? O que é um coltúrversil? Você compra um clube, você compra um clube, você correta e a clube. E então o pessoal do nosso algeheil, o Jan-Willem Wich, que isso é em meus olhos, ele devem trazer alguma coisa para o mais, e eles dizemem que eles têm um bíblado. Mas elembrado? O que elembrado? E elembrado? Elembrado de um bíblado? Como elembrado da cultura, eles não conhecem. Eles não conhecem. Olha, uma bíblada é que se você não faz um bíblado. Se você não quer fazer isso, se você não quer fazer isso, você quer algo, você não quer fazer isso, você coloca isso aí, e você não quer fazer isso. E aí você tem que usar o que eu vou usar. E aí você tem que usar o que você usa, o que você usa, o que é o que é o que é a cultura, eu estou aqui no ano passado. Como nós já gamos em Número, nós agora vamos no Rio de Den Haag, nós vamos no Rio de Janeiro, para nós não pagamos, porque nós não pagamos, nós já tivemos, assim, nós vamos agora para o dinheiro. Mas agora nós vamos para o dinheiro. Mas isso é uma lolletinha, você pode pagar, mas isso é muito importante para as pessoas. mais positiva a view da humanidade que nós temos, porque na tradição de cristianos nós precisamos sermos de nós mesmos, de nossos sinos. A China não tem essa visão. A China é que se você é criado em um certo tipo de forma, você é subjecto a bom parenting, bom influência e bom educação, você pode ser um bom homem. Então é muito mais positivo de filosofia que o cristianos. 美国的 为什么我们中国认为 美国的政策叫霸权主义呢 它是霸道不是王道 就在于 美国是对外输出自己的价值观 就是说 比如说 他我说去解放利比亚 解放伊拉克 他认为伊拉克的政治制度 和意识形态跟我不一样 我把你们解放了 让你们跟我们一样 这是从儒教思想讲 这是很错误的一个的 儒教讲的是叫做 來而不拒 不往教之 你要跟我学 我教你 你要不跟我學 我絕不會去你那儿 來派軍隊去改造你 这是錯誤的 霸權主義就是用暴力 來改變別人的思想和制度 而中國的傳統觀念里边 講道義 是不能去改變別人 這是區別 美國就是太希望 把別的國家變得跟美國一樣 在短期中 當然 世界中的系統 將會完全改變成為中國的增長 完全改變成為中國的增長 完全改變成為中國的增長 事實上是 從來的貧困 世界的經濟經濟 是非常負擔 非常負擔 非常負擔 da economia da China do que a economia da América. Um grande contribuidor para o crescimento global da América do que está quase estacionada. A economia da China está crescendo. E eu acho que... ...que é... ...uma forma, de alguma forma, reconhecida agora pela reação, pela preocupação da West, sobre a saúde da economia da China. Há, sem dúvida, preocupação. Depois de décadas de crescimento quase alucinante, a atmosfera mudou no fim do verão de 2015. De forma totalmente inesperada, o Banco Central Chinês anunciou a desvalorização da moeda chinesa, o RMB. Até esse momento, estava fixado ao dólar. Agora as pessoas perderam a fé na sustentabilidade da economia global, o que causou pânico na Bolsa e nos mercados monetários. Antes da crise financeira de 2008, o investidor Jim Rogers mudou para Singapura para estar perto das Montanhas Douradas da China. Na sua opinião, quais seriam as consequências de uma crise chinesa? A crença chinesa foi a maior crença do mundo nos últimos 10 anos. Agora, a China tem seus próprios problemas também. Em 2008, quando o mundo tinha um problema, a China tinha grandes quantos de dinheiro para um tempo para um dia, e começaram a desvalorizar, eles começaram a desvalorizar. Mas agora, a China, também, tem dinheiro. A China tem dinheiro. A China tem um pouco de dinheiro aqui nos últimos 8 anos, que eles nunca tinham antes, por históricas razões. Então, a China vai estar em mais dificuldade esse momento em que antes. Ok. Então, o que causou isso de dinheiro? Primeiro, quando o mundo estava em problemas eifelaram os governos, eles Watsoniam os governos e empresas para gastar dinheiro também. Então, eles foram colocando dinheiro para gastar dinheiro. E agora, tem um mercado em China para l connectionsar mais Dois Marques na bancos para gastar em bancos. Nós estamos enfrentando tempos noесo do ano em 2008, porque o dinheiro é tão, 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 tão alto agora e o dinheiro está sendo staggering desde então. A central bank in the United States in 2008 had a balance sheet of 800 million US dollars. Now it has nearly 5 trillion. It's gone up over 500%, 600% in those seven or eight years. That is a lot of debt. The US government debt is up by trillions since then. Europe you talk about austerity. No country in Europe has lowered debt now than it had in 2008 or even last year. Every European country has higher debt this year than last year and next year the debt's gonna be higher again. So no, we've got staggering amounts of debt now. Staggering amounts of money have been printed. It's gonna be worse next time around. Be worried. And so we don't have China to save us this time. Well China is in better shape than most of us but China too has debt now. China's built up its own debt. Nothing like the US, nothing like some of the European countries, nothing like Great Britain but China too has debt now. I don't like it. You shouldn't like it. I don't like it either. Let me say again, you should be knowledgeable, you should be worried, and you should be prepared. I don't like it at all. You know, I'd like to just be able to look out the window and say, oh, things are great. I don't have to think and worry about anything. But now I look out in London, I see artificial oceans of liquidity, artificial liquidity, I see storms coming. A tempestade global prevista por Jim Rogers já está a criar o caos na América. Mas qual é exatamente a ligação entre a política financeira chinesa e o pânico no Ocidente? De acordo com o investidor Peter Schiff, os chineses jogam um jogo que levará a um sistema monetário diferente, no qual o dólar já não terá liderança. I don't think it was the Chinese devaluation that caused it. In fact, markets were falling before the Chinese did that. It is why they did it. It's because the world is bracing for higher interest rates in the United States and for the strong dollar to continue to strengthen. And that's what put all the pressure on the Chinese currency, because the Chinese R&B has been rising in value along with the dollar, relative to all of the currencies of its trading partners. And so the Chinese are now trying to allow their currency to trade more freely with other currencies, instead of being rigidly fixed to the dollar. Peter Schiff pensa que a América irá atribuir as culpas dos seus próprios problemas económicos à China. Prevê uma batalha entre duas superpotências económicas, na qual está em jogo a supremacia do more than that? Well, I think the Chinese realize the extent to which the United States is in trouble. I mean, they have to. And the question is, how do the Chinese go about preparing for it? I mean, it's always puzzled me that the Chinese would have enabled us to go on for so long. I mean, look how many dollars they've accumulated. I mean, we owe them trillions. And obviously that can't go on forever. And it's only going on now because people haven't come to that conclusion. They still think America is good for its debts. When they figure out that it's not, it's a game changer. And I think the dollar is ultimately going to collapse. And when that happens, the Chinese RMB is going to take off. I think this is a head fake move with the Chinese currency going down. The real move is going to be upwards. And, you know, this is a two-edged sword. Yes, the Chinese are allowing their currency to fall now, but that means they're preparing to allow it to rise once the dollar turns direction. And if the Chinese are no longer there to prop up the dollar, the next time it falls, it's not going to stop. And that's imminent. Yes. And I think the Chinese understand this. And I think the Chinese are preparing for a post-US dollar reserve currency world. I think that's one of the reasons that they've been buying up so much gold. You know, the Chinese are the world's largest producers of gold, but they don't export any of it. They actually import gold. And I think the government has been less than honest about how much gold they actually own, because I don't think they want the markets to realize how large their appetite is. And I do believe that over the last few years, as so many speculators have been selling gold on the anticipation of this strong dollar and rising interest rates, I think the Chinese have been quietly buying. Well, I think, again, I think that's going to be a positive development. I think the monetary system we have now does not work. I mean, you can't really have a monetary system without money. And that's what we have. We just have little pieces of paper, but there's no intrinsic value there. I mean, gold is money because gold is a commodity. I mean, money needs to be a commodity. It has to have value. It can't just be a piece of paper that governments can create out of thin air because there's no limit to how much they can create. And you have no idea what the supply is going to be in the future. So I think the sooner we can get off the system that we're on now, the better. The international financial system is now in many ways is very flawed. We know that and we know it's unstable and we know we could hit another financial crisis. And we know it's far too dependent on the dollar as a reserve currency and so on. New institutions will arise according to circumstances, because ultimately it's about what the global economy requires, what it needs, what kind of financial reform is appropriate. The IMF and the World Bank will be increasingly marginal. The AIIB has more capital than the World Bank. Yeah. And they are a start-up. Oh, they're a start-up. They're a start-up. Yeah. So the US and Japan have stayed out so far. What do you think about that? Have they been very foolish? I'm sorry. You pick your words more carefully. No, that's your job, not mine. No, I never say they are foolish. I understand it might be difficult for some countries, for whatever reason, to make a decision to join. So my idea is very clear. The door keeps open for any country to join as long as they accept the article's agreement, which was worked out by the 57 founding members. However, Martin, I hope you won't think I'm not good enough or not nice enough. It's unfair for me to invite you to my party tonight again and again, and you reject again and again. That's not fair. China was issued by fear of US$1 and Austria for the fact that they have to be a head-up. China raised a zero-dollar private trade to the company. China raised a lot of cash. China raised a low-dollar investment. China raised a zero-dollar investment chain. China raised a zero-dollar investmentゲーム. China raised US$4 and US$2 in the trading market. So it has a zero-dollar investment in the U.S. A.I.B.的名称是什么 叫亚洲基础设施投资银行 一开始这个建议就没有超越这个地区 就是说在东亚地区搞基础设施 它怎么变成一个全球性机构呢 是因为英国 德国 法国 澳大利亚 加拿大 是因为他们的加入 它变成了一个全球性的 这不是中国要让它变成了 是这些国家把它变成全球性的 然后又说是中国就要搞全球的 Então, você disse que eles estão preparando para um sistema post-dolar monetário. O que vai ser isso? E o que é o interesse da China? Eu acho que os chineses ficariam melhor se eles não fizeram esse erro, se eles não pegavam o seu dinheiro para o dólar, e se eles simplesmente permitiam o seu dinheiro para apreciar. E não há razão para o dólar ser o recurso de reserva. Na verdade, o dólar ser o recurso de reserva de reserva todo o mundo, porque o mundo inteiro é forçado a suportar os Estados Unidos. E é um hábito muito complicado, e o fato de que o dólar é tão sobrevaluado distorce decisões, distorce o capital flores, e, como eu disse, é a principal source de problemas financeiros e instabilidade durante o mundo. Eu quero dizer, para a China manter a relação com o dólar, eles tinham que seguir expandindo o seu dinheiro. Eles tinham que seguir o preço do preço. Eles tinham que seguir o preço do dinheiro. Então, tudo isso distorce o economia. Mas a principal diferença entre China e os Estados Unidos é que China tem um economia ainda mais viable. China tem enorme industrial capacity. China tem um tipo de produção. E então, quando esse colapso acontece, o diferença entre America e China é que China ainda tem todos os fábores, e eles têm todos os produtos. O que vai mudar é que os consumidores deles, os cidadãos dos produtos, os cidadãos dos produtos. E então, passaremos à inevitável ordem mundial chinesa. Uma ordem com contornos definidos. Em vez de reforçar a supremacia, ganha-se admiração e todos quererão ser como nós. E também, não são uma ordem mundial. Então, todos os quais são! O que é o que é o que é? O que é isso? A questão de vencer é uma espécie de vencer. A questão de vencer é uma espécie de vencer. A gente diz que a gente tem uma espécie de vencer. Então, se você diz que a China tem um problema de vencer, a China tem um problema muito forte. A China, histórico, tem uma forma de olhar para o mundo. relacionamento com o mundo. Eu acho que o que nós vamos ver é um mundo em que China exerce muito mais poder econômico do que o Estados Unidos nunca tem, até a sua peak. Mas não é... Não é... Não é... Não é um governo de outros países no modo que a tradição do Weston tem. E esse era que nós vivemos tem, em meu ponto, um extremamente autoritário e um democrático de um sistema. E o grande change que está acontecendo agora é que, com o aumento do desenvolvimento onde 85% da população vive, Eles, em seguida, estão sendo enfranchizados, estão criando uma voz, estão criando um say no futuro do mundo. Então, em uma forma de direita, isso é algo que é muito importante. Estamos indo para um mundo que não é mais, essencialmente, por uma pequena minoria humana, a maioria das populações, a maioria das populações, como se dizem, em algum modo ou outro, está dirigindo. Eu estou indo para o carro. Eu estou indo para o carro. Eu estou indo para o carro.